Opa, estamos chegando! Muito bom dia no ar, o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa nessa manhã de quinta-feira. Quinta-feira super gostosa, quinta-feira vai chegando finalzinho da semana, a gente já tá com o astral nas alturas, né? E o importante que eu quero destacar hoje na abertura do programa é que hoje é o dia mundial da saúde. Gente, olha que importante, se a gente já não consegue pensar todos os dias na saúde, vamos pensar hoje, o dia todo. Dedicar o dia mesmo à nossa saúde, fazer coisas mais saudáveis. Quem fuma, parar de fumar de uma vez por todas, olha pro cigarro e fala hoje não, pelo menos. Porque hoje é o dia mundial da saúde, então a gente vai cuidar do corpo, vai cuidar da mente, vai cuidar do coração e assim estaremos cuidando da nossa saúde. O programa hoje então está redondinho e pensando na sua saúde. A gente vai falar no segundo bloco de uma aula que eu adoro e que particularmente eu acredito que vale muito a pena. É o Pilates com a bola. Vai vir uma turma animadíssima daquelas que vocês já conhecem, que vem, fazem uma aula super bacana. Você pode imitar em casa, inclusive, se você já tiver a bola, vai abrindo um espaço, porque no segundo bloco a gente vai aprender aí exercícios utilizando a bola. É muito legal. O Pilates, ele ajuda o corpo inteiro, fortalece o corpo inteiro e mais do que isso, você utiliza a força do próprio corpo. Você não precisa colocar caneleira, de repente pegar peso, nada disso. O seu corpo é o seu maior aliado nessa hora e seu maior desafio também. Então aproveite e não sai daí que no segundo bloco o papo vai ser muito legal. Mas agora a gente vai abrir o nosso programa com outro papo que também é uma delícia. Acho que vocês vão ficar com vontade, porque eu já estou babando. O que a gente vai fazer? A gente vai conhecer o shiatsu facial. Normalmente as pessoas procuram o shiatsu na região das costas, dos ombros, que é mais comum. Só que hoje a gente vai saber as técnicas do shiatsu facial e todos os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde. Eu já tenho duas convidadas, Paula Guimarães, que é terapeuta corporal, e ela me contou que se formou no Japão. Muito legal. Parabéns, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Bom dia. E a gente tem a modelo também, a Juliana Domingues, que já está aqui preparadíssima para curtir o shiatsu facial. Gostei da musiquinha, Galdino. Já vamos acalmando, porque eu já começo lá em cima. Então agora é momento de relaxar. Então já vou me acalmando junto com vocês. Conta para mim, qual é a diferença do shiatsu facial e do shiatsu mais comum, que a gente vê com mais frequência que é o shiatsu nas costas, na região dos ombros? Olha, assim, Carol, o shiatsu a gente tem no corpo todo, né? Incluindo a cabeça, o rosto, né? O facial é mais específico nessa região. Ele pega o colo, nuca, cabeça e toda a face. O intuito dele é bastante terapêutico. Então a gente usa bastante para paralisia facial, bruxismo, enxaqueca, os pontos da visão estão todos aqui na cabeça, né? Então ele pode ser um tratamento também para quem acaba sofrendo algum problema. A paralisia tem se tornado até mais comum. A gente tem visto mais casos dessa paralisia facial por estresse, né? É, muitas vezes. E ele ajuda, então? Ajuda. Ele não deixa ficar nenhuma sequela. Logo após a paralisia, se fizer com frequência, fica perfeito o rosto, sem nenhum sinal. Olha que legal. Muito bom. Então se você quiser iniciar, só para a gente conhecer os procedimentos, como são essas manobras do shiatsu? Nós normalmente pressionamos pontos. Cada ponto é relacionado a uma parte do corpo, né? Então, por exemplo, esse ponto é relacionado ao estômago, tá? Esse ponto abaixo do nariz traz vitalidade, inclusive vitalidade sexual. Olha que interessante. Esse ponto, por exemplo, é para o intestino, intestino grosso. Mas ele também ajuda a aumentar a produção do colágeno, tá? Aqui, por exemplo, esse ponto do intestino delgado, né? Que melhora a absorção, absorção de cálcio, cálcio por óleo. Que interessante. Eu não tinha nem ideia que o shiatsu podia ter uma ligação aí com os órgãos, né? Com o corpo. Todos os pontos são relacionados ao corpo. Aqui, por exemplo, além de tratar a visão, trata a bexiga, né? Então, assim, na verdade, o shiatsu no rosto também traz benefício para o corpo. Esse ponto é da vesícula biliar. Esse ponto a gente usa aqui para insônia na cabeça. Que também é um problema que aumenta a cada dia. Que a gente encontra as pessoas reclamando. Ah, não estou conseguindo dormir direito. O soninho não está legal. Acorda no dia seguinte cansado porque não conseguiu dormir bem. Então, também pode ser uma terapia para ajudar essas pessoas. Passar o lúdia em geral, né? Existe, além dessa pressão nos pontos, uma massagem relaxante? Existe. No shiatsu. A gente usa muito no shiatsu facial essa massagem que pode ser feita quando a pessoa vai passar um creme, por exemplo. Um protetor solar ou qualquer hidratante. Chama massagem neurológica. Ela está dentro do shiatsu. Você empurra a pele e puxa. Como se o dedo fosse uma minhoquinha andando aqui para cima. Ai, que delícia. Sempre nesse sentido, de baixo para cima. Então, você pode fazer no pescoço, aqui nessa região do contorno do rosto. Traz muitos benefícios estéticos. É legal para quem tem ATM, quem tem assim aqui, essa região meio travada do macilar, acorda com dor. É importante? É ótimo, é ótimo. Aqui você vai soltar essa região, né? Com pressão, movimento circular. E quando tem ATM, também tensiona muito essa região temporal. Então, os dentistas costumam me mandar muita gente para tratamento de ATM mesmo. Porque alivia os sintomas, né? As dores. Ai, que bacana. Gostei. E é uma sessão, na verdade. A sessão dura quanto tempo? É uma sessão de uma hora. Só na face. Só na face. Passe e cabeça. Ai, que delícia, gente. É. As pessoas saem novas, né? A pessoa sente como se ela tivesse trabalhado o corpo todo. Traz um profundo relaxamento, né? Mas também alivia muito a tensão na musculatura da face. Além de tratar os órgãos, melhora a musculatura. Então, imediatamente após a sessão, você já vê o resultado na pele mesmo. Mais vício, né? A pele fica mais bonita, além de tudo. Mais bonita, né? Porque o rosto, na verdade, o nosso rosto conta a nossa história, né? Com certeza. Como a gente está por dentro, aparece no rosto. Tanto fisicamente, como emocionalmente também. Verdade. Nossa, que importante pensar nisso. É. E tem algum grupo de pessoas aí que não pode fazer? Ou não tem contraindicação, o cheato facial? Olha, tem uma contraindicação quando está com muita acne. Aí a gente pode pressionar pontos. Por exemplo, ponto relacionado ao fígado, né? Que ajuda no tratamento da acne, melhorar o intestino, fazer o intestino funcionar todo dia. Mas aí é melhor fazer o chiato corporal. Não fazer sobre a acne, né? Uma pele muito cheia de erupções, é melhor não trabalhar com o chiato. E quem tem depressão? A gente consegue pegar um pontinho aí que trabalha o emocional nessa parte? É, que bom que você falou isso, porque eu queria ensinar esse ponto. Ah, tá. A gente faz uma linha da orelha subindo até o alto da cabeça. Tá. Bem no topo da cabeça, esse ponto, ele é para a depressão. Também para a ansiedade. Tá? Ele é chamado ponto das mil doenças. Ah, que é o centro da cabeça. O centro da cabeça, bem no alto. Onde é a moleira do bebê, né? Então, pressionar assim no mínimo 20 vezes esse ponto, diariamente, bem forte. Ele traz um equilíbrio emocional, físico, psicológico. E dá aquela sensação de diminuir a ansiedade. De diminuir a ansiedade e diminuir o pesar, né? Da depressão também. Muito legal. Paula, adorei. Quero muito te agradecer. Que papo gostoso, né? Tá todo mundo relaxado, o estúdio tá calminho. Deixa eu aproveitar. Vou mostrar aqui os seus DVDs. A Paula tem dois DVDs. Os DVDs, então, você ensina um pouco da técnica, conta um pouquinho o que é, né? Sobre o shiatsu facial. Então, são esses dois DVDs. E eu vou passar o contato da Paula para vocês. O site é o www.okido.com.br. Okido com a letra K, tá? O-K-I-D-O. E o telefone é 0-11-3284-2719. 3284-2719. Paula, muito obrigada. Obrigada. Relaxei total. Que coisa boa. Juliana, obrigada também. Se você quiser continuar a sessão, fique à vontade. Não vamos interromper. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.